O que é você me dizendo, agora querido, chegou, me fez, recebido, feio, só dividido, e a perda de dois tamanhos, pisar com você, e o mesmo instante, pensar que o outro, tudo em vez. Não, querida, não, amor a Deus, assim eu é vivo, já estou sabendo que o Deus saiu, pensando comigo. Uma mulher e dois homens, é impossível a ver, querida, eu vou partir da história, agora, fique com ele agora, viver em três não é liquidar. Uma mulher e dois homens, é impossível a ver, querida, eu vou partir da história, O que é você me dizendo, agora querida, eu vou partir da história, o que é você me dizendo, agora querida, eu vou partir da história, Agora querida, eu vou partir da história, Uma mulher e dois homens É impossível Adeus querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três não é dignidade Viver em três não é dignidade